Como é tradição, no primeiro trimestre o crescimento da economia americana abrandou, mas a pujança do mercado de trabalho, destacada pela Fed, deixa antever bons resultados para o resto do ano. O abrandamento do consumo e a quebra nos investimentos, em particular das petrolíferas, levaram a um crescimento em termos anuais de apenas 0,5% nos primeiros três meses do ano contra 1,4% no período imediatamente anterior. O interesse está agora em conhecer os resultados do segundo trimestre, normalmente o mais forte em termos de crescimento, que no ano passado foi de 3,9%. Os gastos dos consumidores avançaram apenas 1,9% no trimestre, mas o rendimento disponível das famílias cresceu 2,9% e a poupança também aumentou para mais de 712 mil milhões de dólares contra mais de 678 mil milhões de dólares nos últimos três meses do ano passado. O investimento da indústria recuou e os gastos na exploração mineira e nos poços de petróleo e gás colapsaram com uma quebra recorde de 86%. A desvalorização do dólar deixa a antever uma recuperação das exportações.